Olá, sejam bem-vindos ao Cine Audio Lab. Hoje nós vamos falar um pouquinho do DRT. É um assunto que vira e mexe, gera dúvida aí na galera. E vamos falar um pouquinho dele. Vamos lá? Existe uma lei que regulamenta as atividades dos artistas e o operador de som está dentro dessa lei, que é a Lei nº 6.533, de 1978. E ela autoriza, vamos assim dizer, alguns sindicatos a serem os facilitadores, os homologadores dessa DRT. E um desses sindicatos são os SATEDs, que são os sindicatos dos artistas e técnicos em espetáculos e diversões. Existem SATEDs em todos os estados. Eu tive a oportunidade de ir no SATED aqui de São Paulo, peguei as documentações, pessoal muito bacana, muito atencioso, legal a infraestrutura do pessoal. E uma coisa me chamou a atenção nessa questão da emissão do DRT. Quando eu sentei para conversar com ele, eu falei, como é que é o esquema do DRT de operador de som? Ele falou, você vai fazer, operar o som em espetáculo, em teatro ou vai ser TV? Eu falei, ué, tem diferença? Ele falou, tem. Por incrível que pareça, você tem que ter bem definido qual vai ser o tipo de operação, o tipo de atividade que você vai fazer. Porque se você for tirar o DRT para operar som, por exemplo, numa casa de shows, num teatro, na rua, em espetáculos, seja externo ou interno, é com o SATED. Ah, vai ter um show no Credit Card Hall. Beleza, SATED, DRT do SATED. Vai ter um show no teatro tal, SATED. Vai ter um show, um espetáculo, que vai ser feito um palco móvel, SATED. Vai ter um evento que vai ser filmado pela Globo e você vai fazer a operação da filmagem. Já não é o SATED. Já é outro sindicato. No caso, vai ser o sindicato Certesp, aqui em São Paulo, que é o Sindicato dos Radialistas e Televisão. Então, nessa questão do DRT, você tem que saber direitinho qual vai ser o nicho que você vai atuar. Três sindicatos são interessantes você saber para definir qual é o DRT que você tem que tirar. Então, o SATED é um, que é o dos espetáculos, de teatro e de exterior. Ah, vai ser um, vou operar o som para a banda Skank. É o SATED. Vou operar o som para espetáculos de teatro em geral, SATED. Vou operar o som para um evento que vai ter, SATED. Vou operar o som do âncora da Globo. Já não é o SATED. Aí é o Certesp. Certesp. É difícil até falar. Vou operar o som da rádio, não sei o quê. É Certesp também. Vou operar o som do cinema, de um filme que vai ser gravado. Já não é mais nenhum desses dois. É o Sindicine. Então, são estes sindicatos que você precisa ter conhecimento e tirar o DRT específico de cada um desses aí. Porque são estes sindicatos que vão homologar o seu registro de DRT para atuar nessas áreas. Volto a falar. Se for necessário o DRT para atuar aí. Por exemplo, eu vou fazer operação para festas, ou seja, em geral, para uma atividade minha. Não há necessidade de DRT. Ah, vou fazer gravações independentes. Não há necessidade de DRT. Mas se você for trabalhar em lugares públicos, em lugares do governo, em lugares como Sesc, Senai, você vai precisar do DRT. Ah, se você vai trabalhar em igrejas tipo Universal, em igrejas que possuem canais de televisão, você vai precisar do DRT. Então, tenha muita atenção nesse tipo de atividade. Ah, vou trabalhar na televisão do Edir Macedo. Você vai precisar do DRT. E aí vai ter que ser o DRT para a TV. Esse ano teve até um bafafá aí, porque queriam acabar com a necessidade do DRT. E aí, não sei, no dia 9 de abril, teve uma manifestação dos artistas em protesto contra essa determinação que o governo queria acabar com a necessidade do DRT. Até artistas famosos fizeram aí um protesto dizendo assim, a minha profissão é artista. Tipo a sepôr que estão menosprezando o artista. Então, achei até válido. Então, está aí, pessoal. Procurem, né? Eu vou até deixar aqui na descrição deste vídeo os nomes dos sindicatos e os links dos sites de cada um desses sindicatos para vocês se aprofundarem nas questões dos requisitos, tá? E se vocês tiverem a oportunidade, entrem lá e tirem as dúvidas. Para tirar o DRT, você pode comprovar o porcurso, você pode ter a formação de alguma escola que tenha o currículo exigido. Você pode provar que tem a atuação por material que você tenha impresso, né? Que esteja seu nome escrito, que operou som. Você pode comprovar fazendo uma prova, né? Uma prova de conhecimento lá no próprio sindicato. São três formas de você comprovar a experiência para tirar o tal do registro de DRT, tá? Não necessariamente você precisa ter uma formação, um curso. Se você tiver experiência e tiver material onde esteja o seu nome mencionado, você consegue o DRT. Ou uma declaração de empresas dizendo que você operou ou um registro em carteira. Tudo isso é válido para tirar o DRT. Operador de som e técnico de som. O que é o técnico de som e operador de som? Na hora de você... Se você for tirar o DRT de operador de som e de técnico de som, é muito importante você saber a diferença. Em linhas gerais, o técnico de som difere do operador de som em conhecimento de eletrônica. A única coisa que o técnico tem de diferente do operador é que ele conhece um pouco de eletrônica suficiente para fazer pequenos reparos, fazer cabos, fazer montagens dos equipamentos, do PA. Então, o técnico de som tem conhecimento de eletrônica básica para fazer pequenos reparos, para fazer dimensionamento de PA, cálculos dessa questão de impedância e tal. Então, essa é a diferença do técnico. Ele conhece um pouco de eletrônica suficiente para dar esta manutenção e este dimensionamento que requer na hora de fazer o dimensionamento das caixas, o dimensionamento dos equipamentos num espetáculo que vai ser necessário de PA de um determinado show ou de um determinado evento que você vai fazer. Então é isso, pessoal. Vou terminando esse vlog. Se você gostou, deixe aí seu joinha e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau, tchau!